São 36 discos gravados, 15 de ouro, 5 de platina Unanimidade na música sertaneja Eu estou falando de uma das duplas mais amadas do Brasil Mato Grosso e Matias! Por que você quis fazer aquele amor comigo se era só por solidão? Por que você se entregou na hora do desejo, mas não deu seu coração? E eu fiquei assim, sem saber de mim, tô sem rumo Louco de paixão, fora da razão, eu assumo Pra esquecer seu sabor, já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade, eu não posso entender Já nem respiro mais sem você Por que? Por que? Vou a todos os lugares, te procuro pelos bares Quando eu canto é minha fuga Procurei outros caminhos, aluguei até carinhos Mas amor ninguém aluga Você pegou pesado com meus sentimentos Fez uma tatuagem no meu pensamento E fez um passarinho, se mandou no vento E deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga, diz que tá carente E faz amor sozinha quando lembra a gente Meu coração vai te esperar Até quando um dia você voltar Por que? Volta pra mim Volta pra mim Por que? Vem de novo pra mim Vem, vem Vou a todos os lugares, te procuro pelos bares Quando eu canto é minha fuga Procurei outros caminhos, aluguei até carinhos Mas amor ninguém aluga Você pegou pesado com meus sentimentos Fez uma tatuagem no meu pensamento E fez um passarinho, se mandou no vento E deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga, diz que tá carente E faz amor sozinha quando lembra a gente Meu coração vai te esperar Até quando um dia você voltar Por que? Por que? Volta pra mim Por que? Vem de novo pra mim Vem, vem Por que? Volta pra mim Por que? Vem de novo pra mim Vem, vem Mato Grosso e Matia Oh, Alisson Oh, alegria Vocês tão muito top demais O Mato Grosso Olha a pinta desse moleque O Mato Grosso Você sabe que esses cintos Peraí Não Não Não, veja Eu não posso dizer que isso aqui é promoção Porque esse aqui meu genro trouxe de Nova York pra mim Ah, é? Então eu não vou dizer que é promoção Porque não é A não ser que seja lá Você não lembra que nós compramos juntos? Você comprava dois, você é mais barato Ah, é verdade, é verdade Mas como você emagreceu rápido A Paloma falou pra mim Não Eu falei Paloma, o que aconteceu? A pandemia Tocou Não, ele tá maravilhoso Ela fala Para de mentir pra mim, Paloma Realmente você Isso aconteceu Superou as bênçãos O moço engravidou Eu gravidei junto com ela Aí nasceu Nossa fé emagreceu Eu emagreci também Bom Que honra estar recebendo vocês aqui Opa Prazer é nosso, Alisson Você sabe que Da nossa relação de amizade De tantos anos Tanta coisa que a gente já viveu Nesses Eu me lembro como se fosse hoje Em 2001 Quando eu inaugurei uma casa em Curitiba É E vocês foram lá Eu me lembro que eu fiquei E a verdade Minha família sabe disso Eu chorei demais Chorei muito Eu não comi Eu viajei Aí fizemos um show em Ponta Grossa E depois fomos fazer outro Que fizemos três E eu não conseguia nem comer De emoção De estar perto de Mato Grosso e Matias Então Vocês estão realizando um sonho pra mim E num dia tão especial como hoje Que é um dia especial seu muito Então a gente tem muita coisa bacana Pra contar pro povo de casa a seu respeito Eu quero só falar dessa música Que nós Lançamento é o primeiro programa de TV Ah é? Que a gente canta essa música Puxa que bacana Exclusividade Dizem que é companheiros Primeiríssima mão Não Maravilha Aí quando falou porquê Eu pensei Porquê será que Não, não é essa não Eu falei Ué Mas tem dois porquê É do DVD Esse porquê Não é o porquê Viu Porquê Essa música Nós trouxemos de Angola Ah é? De Angola Sério? O compositor é de lá? É de lá O pessoal O cantor é de lá Mas daí você fez uma Lé a mesma língua Eu não sei Eu sou meio tontão Não, lá Lá fala em português Ah lá Fala em português Mas eu sou muito tonto Eu falo você Que eu sou mais sembrão Que painel de jipe Eu falo Bom, sejam bem-vindos Vocês vão ficar aqui comigo Tem muita coisa boa Pra acontecer ainda Tá bom? Receba os aplausos Da nossa pladeira Fica ali com o João Aline Vem cá Aline Caminha eles pra nós aqui Por favor Não Vem com a Aline Vai com a Aline Matão Isso Ei lasqueira Vem com a Aline Vem com a Aline Vem com a Aline Vem com a Aline